Prepara. Ok, gravando gente, silencio por favor, atenção. Guitar em quadro. E tudo isso, etc. Prepara. Magal, voltamos na seara dos turnos de sequências. Esse vai ser... quantos takes? Esse eu vou fazer dois pra nenhum funcionar e ter que derrubar, ter que regravar. Porque eu tô com saudade de derrubar vídeo, muito tempo que eu não derrubo vídeo. Isso foi tipo... Isso foi uma zoação contrária assim, tipo, caraca, eu sou tão foda que é muito tempo que eu não derrubo. Carlos, no primeiro lugar. Como é que você tá? Estou recuperando os poucos, Glória. Glória tem que ser assim, ó. Vixe. Carlos, como é que você tá? Vai chegando, sabe? Pessoal, a gente tá aqui com o Carlos Alvarez. As pessoas tão amostrando. As pessoas tão amostrando também, despreparadas, entendeu? A única coisa que quando você fala, ela fala tudo, é só falar isso, ela dá toda a explicação. Ninguém presta atenção. Um rapaz, tá com a janela fechada durante... Ah, isso também. Um rapaz, durante a decolagem, tá com a janela fechada durante... Um rapaz, durante a decolagem, tá com a janela fechada durante... Ele fica... Ele é um suicida. Ele é gesto. Durante a decolagem, o rapaz estava com a janela aberta. Fica então aí o aviso pra população, né? Ah, e era o moço, eu vou fazer uma explicação aí. Meu Deus, a culpa foi meio... Aquele grito aqui, a culpa foi meio... Meu Deus, a culpa foi meio... A culpa é minha. É um cachorro, né? É um cachorro. Ah, mas pode ter, né? Pode ter, né? Super legal. Porque não vai calar esse cachorro. Eu não posso falar pra pessoa. Nem olha pra mim. Prepara. E... Preparou. 200 pessoas. Carlos, ah... Ele tá aqui comigo. Eu quero saber primeiro... Eu quero saber como você tá. Eu acho que pode ser mais revoltado, tá? Acho que pode ser mais revoltado. Acho que pode ser mais revoltado. Importante. Sabe? Que absurdo, sabe? Tipo... Desde o começo. É. Por amor de tantas rugas... Rodei. Um quadro. Prepara. O que sobreviveu a um desastre aéreo que matou 200 pessoas. Carlos... O primeiro lugar... Já não interrompe o choro dele, não. Tá. Dá um tempinho pra falar... Descoltura levantada. Pra você... Sabe porra. Beleza? Só isso. Eu não tô tentando entender até agora. Bom, mas um minuto só. Um minuto só. Meu pai amado, fui eu. A culpa é minha. Ei! Cortou. Excelente. É isso aí. Foi. Agora a gente conversa com o Carlos Alberto, conhecido de vocês e que é o único sobrevivente de um desastre aéreo que matou 200 pessoas. Carlos, primeiro conta pra gente como é que você tá. Eu tô tentando entender até agora. Carlos, o que de fato aconteceu dentro daquela aeronave? A minha sensação é que logo no começo aquele avião já tava caindo. Bom, você é o único sobrevivente. Foram 200 mortos, centenas de pessoas vítimas desse desastre. Por que que você acha que você sobreviveu? Porque...